Versão Brasileira Dela Arte Rio Ha! Nada abre mais o apetite do que grelhar uns suculentos bifões! Ei! Seu gril preguiçoso inútil! Eu já tomei sorvetes mais quentes que você! Bom, essa refeição zoou! Agora como é que eu vou cozinhar toda essa carne? E agora é a minha hora da celebridade de TV e chefe Lobo Lobato mostrar pra vocês como grelhar o meu famoso hambúrguer de lentilha moída! Booyah! Oh! Aquele cara tem um grill Perfeito! Esse hambúrguer de lentilha vai te dar um bilhete sódida pro trem mordida Com licença colega Eu to tentando pegar o trem mordida Ei! Você descarrilhou o trem mordida Confia em mim! Já era um acidente de trem antes de eu chegar Olha! Eu to filmando o meu programa Olha! A câmera me ama! E eu a amo de volta! Acaba com isso! Eu tenho queijo pra fatiar Não se preocupa! Eu corto o queijo! Meu Deus! Agora que o queijo foi cortado Começa a fazer hambúrgueres pra mim Não vou cozinhar carne alguma Eu sou vegetariano Vegetariano? Ah! Dá uma olhadinha nessa mancha das minhas costas Opa! E aí? Eu não sou veterinário Eu sou vegetariano E eu não como carne Você nunca comeu algodão doce coberto com bacon? O cérebro desse pica-pau está experimentando dificuldades técnicas Olha só! Eu só como plantas, castanhas e frutas E se eu te disse aqui o apelido desse bife era truta? Eu sou vegetariano Filho, carne não está incluída! Vingança é um prato que se come frio! Tá legal, pessoal! Finalmente chegou a hora de preparar a minha super pasta Porque ela é irresistível! Você colocou salsichas na minha pasta! Mas ela é irresistível! Mas eu não posso comer salsicha Tá bom, é justo! Aí teste surpresa! Que tipo de pimenta são essas? Eu conheço essas! Essa era uma pimenta TNT, venci! Olha só, pica-pau! O que vai ser preciso pra você me deixar em paz? Você cozinhar carne pra mim! Come isso! Agora, voltaremos para a cidade mordida! Uhul! Para o próximo prato, eu preciso cortar alguns vegetais Corta, corta, corta! Então eu passo a marinara Passa, passa, passa! Aí cozinho eles nessa panela Agora eu só espero até ferver! Ferve, ferve, ferve! E aí eu os como! Isso aqui tá com gosto de pele! Você não perde uma, não é mesmo, garotão? Desculpem por isso, pessoal Vamos fazer um close-up desse brócolis belamente corpulento Fica pra lá! Tô perto demais! Chega! Sem mais close-up! Ok! Que tal um enquadramento de cima? Esta noite eu vou comer o meu especial Lobo esmagado com vegetais Passo 1 Esmague o seu lobo Passo 2 Cozinhe os vegetais Os vegetais estão prontos! Agora posso cozinhar minha comida! Uhul! Falei pra não usar carne Angarde! Como a gente se livra de um lobo? Ei! Aquela não é a Chapeuzinho Vermelho? O que, Rode? Yes! A vitória é minha! Assisto enquanto dou uma lição nesse pica-pau que ele nunca vai esquecer Essa carne tá com cheiro delicioso Sabe, eu tô notando que eu não pensei muito bem nisso É? Você acha? Você ainda quer me fazer comer carne? Eu tô bem! Tem certeza? Absoluta! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Um dedo na torta Versão Brasileira Dela Arte Rio Até breve, Zé Curupu! Sem chance, cara! Eu tô reabilitado! Essa é a última vez que você vê o meu bico! Você disse isso nas últimas 20 vezes! Ninguém pra me receber? Fala sério! Onde eles estão indo? Hum, tortinhas de caramelo bem aqui! Venham pegar! E aí, meu parceiro pica-pau! Essas tortinhas estão com cheiro muito bom! Me dá uma! Tem grana? Sem grana? Sem grana? Sem torta! Sem grana? Sem torta? Receita Sacrata Olha só, é a receita do pica-pau Minha receita de tortinhas de caramelo Eu olhei por todo lado fora a pia da cozinha e nada de receita Ah, a pia da cozinha Nada aqui Ah, eu acho que vou ter que fazer de cabeça Posso ter cérebro de passarinho, mas não deve ser tão difícil de improvisar Farinha Sal Acho que tá parecido Uma tortinha de caramelo, por favor Tortinhas de caramelo Pegue a sua torta de caramelo Frescas e gostosas, como o pica-pau costumava fazer Não dando sorte Ah… C garbage Tchau 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 Lá, 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 lá. Vocês estão prontos pro rock? Come torta, urubu! Sem torta e sem ingrediente Vou pegar umas coisas emprestadas Não liga pra mim Que? Minhas coisas? Quem roubou minhas coisas? Eu tenho todas as tortas que vocês podem comer Eu vou perder meus clientes? E todo o doce, doce dinheiro deles? Tenho que fazer alguma coisa Tortas, venham buscar suas tortinhas de caramelo Ah, o que é isso? Polícia da comida? Púltiplas violações? Vão me fechar? De volta pra cadeia? Cadeia, três quilômetros Sabão Encomenda pro nosso morador intermitente Eu falei que você ia voltar Ah, pica-pão, o pássaro Sabia que não me desapontaria Pica-pão É ótimo ter parceiro Não vão embora Eu volto já com outro desenho Presa de Ouro Versão Brasileira Dela Arte Rio Lê ninguém Vai poder lê pegar o lê curubu agora Meu nome é pica-pão E eu sou um pica-pão Super espião Olá, Winnie Penny Zero, zero, zero Tem que impedir o lê curubu a qualquer custo Ele tá indo pra ilha da presa longa Tá bem Saquei Já li o relatório Ele tá planejando Ok, valeu, Winnie Ah, não Tá picotando Eu tenho que ir Desculpa Tchau Ela acha que sabe tudo Ah, ainda tô aqui Aqui, aí E sempre no meu coração Ah, mas que fofura Pica-pão Eu sou um pica-pão Super espião Filha da presa longa Eu sabia Eu te falei Eu não estou recebendo Eu le visitas hoje Pica-pão Eu não estou recebendo Não como resposta Lê curubu Super espião Está indo pro lê fim da linha Lê curubu Ah, estou mesmo Agora o que é que eu faço? Me escuta Se você tivesse lido o relatório mesmo Saberia que eu instalei um bico de diamante No nariz do sub-pica-pão Honestamente, eu nunca passei da página 1 Talvez você devesse dar um tchan com efeitos sonoros Você quer que eu adicione efeitos sonoros a um dossiê impresso? Tem que pensar grande, Winnie Pica-pau Sou um pica-pau Espirão pica-pau Você nunca vai me impedir Ah, sim Eu vou me impedir Peraí Isso não Saiu certo Então, como está indo? Não consigo ver com você flutuando bem na minha frente Ah, docinho Você está bem? Pica-pau nunca perde o estilo Mesmo quando ele perde o estilo Eu estou sentindo muita raiva em você, Sr. Robro Diga, como essa raiva te faz sentir? Raivoso? Sim, eu imagino Você precisa de mais ferro na sua dieta Com certeza vai se sentir bem melhor Depois eu mando a conta Uh-la-lá Eu lego o rubu Vai subir Ai, mamãe Olha só Essas estrelas tão lindas Você devia lhe mudar o seu nome para Zero-zero à esquerda Ah, ele está fugindo Só usa a caneta com gancho que eu coloquei na sua orelha Como assim colocou na minha orelha? Opa, é, achei Vitória Você chegou tarde, Lepica-pau Presa de ouro Eu sabia que alguma coisa estava cheirando mal Oh, meu velho Nemesis Zero-zero-zero Me poube Eu vou furar isso rapidinho Hã? Cabos impenetráveis? Você é diabólico Eu não sou como os outros vilões, senhor Pica-pau Eu tenho um plano Um plano burro, é claro Você nem ouviu ainda como pode dizer que é burro Enfim, meu incrível plano genial é o seguinte Esse trono é, na verdade, uma broca gigante que vai cavar fundo no solo e eventualmente esvaziar a terra Então, o meu plano maravilhoso será inundar o buraco com os oceanos Criando o meu próprio mundo aquático interior dentro desse planeta onde eu serei o rei Então, seu plano genial é transformar a terra num balão d'água gigante? Que burro! Ah, eu acho que isso simplifica demais o plano Ele é bem sólido Na verdade, todo mundo está muito animado Muito bochicho E você está ok com isso? Eu não ligo Eu estou nisso pela alegrana Bom trabalho, presa de burro Só conseguiu afundar a sua ilha, imbecil Não antecipei esse resultado, lecurubu Eu te pago para me levar nadando até a orla Eu não tenho-lhe orgulho, presa Sabe ele Eita, vilões Vai entender Pica-pau Eu sou um pica-pau Super-espião E um Winnie-Penny Não é assim que funciona Devia ser assim que funciona Você é só garota na tela Eu sou o herói Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje O tempo fechou Versão brasileira Delarte Rio Volta aqui, seu pica-pau O leão se molhou as calças Não molhei, não Que estranho Ah, está congelando de novo E agora está fervendo Eu acho que o clima deve estar com defeito É, vamos sair para viajar Aonde nós vamos? Vamos registrar uma reclamação Com quem? A mãe natureza? Não brinca Eu sou o maior fã dela Eu estou vendo que você não pode fazer nada sem mim Olha só o pica-pau em carne e osso Como está, querido? Melhor do que você O mundo está uma bagunça, senhora É, eu tenho tido problemas com a equipe ultimamente Isso explica tudo Ah, é pior do que eu pensava Eu sinto muito, queridos Mas vamos ter que virar a noite de novo Mãe natureza, esse trabalho exige demais da gente Estamos fora! Puxa, que chato O que você vai fazer? A maior parte da fábrica é automatizada Então só preciso de alguns funcionários Nós ajudamos, mãe natureza Nós? Leôncio, não vai se esconder Olá, mãe natureza Ai, sou super fã do seu trabalho Especialmente do oceano Foi um ótimo trabalho Olha, pode autografar o meu peito? Qualquer coisa para um fã Ai, 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 ai Venham comigo Vamos começar com uma coisinha simples Vão inflar as nuvens e vão colocá-las naquele buraco E lembrem, duas nuvens no ar são melhores do que uma na caixa Sabe o que mais é engraçado? Isso! Ah, não! Ai, 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 ai Ah, esquece. Oi, meninos. Como está? Onde está? Onde está? Bola anti-estresse. Eu acho que precisamos começar com uma coisa um pouco mais fácil. Vamos achar uma coisa que organismos unicelulares façam. É só vocês descerem ele assim e isso vai criar lindas estalactites pra pendurar se precisarmos. Pode contar com a gente. Ah, isso me deu uma ideia. Eu sou o Leão Marinho. Eu sou o Unicócio. Eu tenho chifre. Eu tenho orelhas. Eu não ficava tão estressada desde que criei a Era do Gelo. Quer saber, Mãe Natureza? Você precisa de férias. Bom, quase tudo é automatizado, então desde que não toquem em nada, deve dar tudo certo. Boa viagem! Não se preocupa com nada. Essa é a nossa chance de brilhar, Leôncio. Pelo menos não tem nenhum pica-pau aqui para estragar as coisas em Guadalajara. Eu não sei como, mas pica-pau! Não, não! Não, não! Esse aí, não! Esse aqui! Tsunami. Eu amo me sentar na praia, escutar os sons do oceano. É ótimo poder sair e finalmente relaxar. Sei que os meninos têm tudo sob controle Isso não é um bom sinal Talvez seja esse botão Deixa a alavanca assim Eu acho que estou começando a me arrepender da decisão que eu tomei Parem, seus idiotas! Eu nunca vi tanta devastação em apenas algumas horas Ai não, minha última bola anti-estresse Bom, meninos, eu posso finalmente ter achado uma forma de vocês se dedicarem à calça Isso sim é dedicação Não vão embora, eu volto já com outro desenho Episódio de hoje A mãe de todos os problemas Versão Brasileira Dela Arte Rio Pica-pau Você tem um vaso pra elas? Eu acho que tem um na cozinha Elas são pra quê? Bom, hoje é dia das mães D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dia das mães? Não! Não! Se a Winnie conhecer minha mãe, ela vai fazer minha caveira e descobrir que eu sou um idiota É, não achei um vaso, procura você Bilhote, bilhote Ai, mãe! Ai, era exatamente assim que eu temia te encontrar Sujo, descabelado e babando no chão Agora levanta Tem alguma coisa no seu bico, filho? Ah, sim, mãe Por favor, não Você não precisa fazer Isso Ai, 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 para, para Eu sou um pica-pau crescido Mas, eu, eu, eu Tá tudo bem Eu trouxe o seu bico de bebê Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu estou surpresa que você esteja em casa, filhote Você sempre parece sair de férias no dia das mães Eu detesto ser chamado assim Cérebro Parece que alguém tem usado mais o sofá do que a academia Só estou falando O que que é isso? Você está cansada da viagem, deve estar ouvindo coisas Não, não, não Uma mãe está Você precisa dormir Boa noite O que está acontecendo com a cama, pica-pau? Quem sabe? Guaxinim? Sei lá Eu não estou surpresa Não consegui encontrar um vaso naquela cozinha Acho que tem um vaso lá em cima Vai lá pra cima E fica lá em cima Que bom que você é fofo Essa cama é imprestável Eu vou dormir lá em cima Em cima? Não! Com licença, perdão, desculpa Espera aqui, não corre na escada Eu devia ter trazido um facão Ai, que ótimo Isso vai ser perfeito Desculpa É a minha imaginação Ou o pica-pau está mais maluco que o normal hoje? Olha só esse lugar Você não tem que viver como um animal, amor Mas eu sou um animal, mãe Todos nós somos Sim, mas nós somos pica-paus E não porcos Ei, alguns dos meus melhores amigos são porcos O chão não é um chiqueiro, filhote Eu vou ter que lavar todas essas coisas nojentas Lavanderia? Winnie! Ela não tá aqui! Valeu a pena Filhote? Tô indo, mãezinha Nunca misture meias brancas e camisas coloridas, tá bom? Você é melhor do que isso Eu não sei onde você tá achando todas essas roupas Eu nem uso roupas Ah, não! Mãe, socorro! Tem uma meia aqui E tem outra aqui Eu não vi isso Ah, não! Ataque das meias! E prontinho Uhum, uhum, uhum Eu não achei nenhum vaso Então isso vai ter que servir Pica-paus Por que tem uma mulher na sua máquina? Tá bom, eu falo Winnie Essa é minha mãe A sua mãe? Você tá maluco? Que bom, finalmente te conheci Isso é pra você Ah, você não precisava Mas no seu caso, você precisava Uhum É Mãe, essa é a Winnie Winnie, essa é minha mãe Eu não achei nenhum vaso nessa bagunça, mas... Ah, mas que perfeito! Eu dei isso pro pica-pau quando ele ainda fazia xixi no ovo Mesmo depois que ele aprendeu a usar o penico Depois de todas as outras crianças Eu vou adicionar que... Nunca baixe o acento! Não é? Filhote, para com isso ou você vai machucar alguém Ai! Por que as mães estão sempre certas? Não vão embora Eu volto já com outro desenho Versão brasileira Pela arte rica Transilvânia Lar do sanguinário vampiro Somente uma alma é brava o suficiente Para caminhar nas ruas escuras desta cidade assustadora Leôn Silvân Marino Caçador de vampiros Eu não quero caçar vampiros Eles me dão medo Pare de ser um bebê chorão Tá... bom Cadê o vampiro? Ele vive naquela mansão bizarra na colina Ai, por que tem que ser sempre bizarro? Porque ele é o vampiro Agora, sobe logo lá e não estraga a minha história Ah, eu sempre fico com os narradores bandões Maldição Dó Oportunidade única de compartilhamento Olá, senhor vampiro Eu tô aqui pra caçar você A porta tá trancada Me deixa sair Não chega perto de mim, vampiro Eu tenho alho No pão Vampiros odeiam alho Pra trás, seu medonho Ai, mas o quê? Eu tenho outra coisa que detém vampiros Um bife Toma isso, toma isso e toma isso Peraí Essa é a minha marmita Não a minha bolsa de caçar vampiros Você bebeu a minha caixinha de suco O que pensa que tá fazendo? Você não vai me hipnotizar Não, é onde ele foi Eu não tô vendo ele Cadê você? Você tá mordendo meu pescoço? Eu não tô sentindo nada Não, não sinto na dica de nada Ai, meu Deus Eu sou invulnerável à sua mordida Peraí, você não pode roubar? O que que é isso? Tá bom, vampiro Prepare-se para uma surra Essa armadura é a prova de vampiros Ai, olha pra mim Eu sou um cavaleiro brilhante Eu tô bem Eu não tô bem, não Leôncio Van Marino Andou pelas ruas escuras Tentando pensar numa forma de derrotar o vampiro Mas como? A resposta estava literalmente olhando pra cara dele Peraí, ela tá? Então é isso? Bruseiro É sério? Tá bom A cama de bronzeamento Vampiros só podem ser feridos pelo sol Mas não tem sol numa cama de bronzeamento Ah, leva logo a cama de bronzeamento pro vampiro e dá pra ele Doctor Olá, vampiro que eu nunca vi antes Você ganhou uma cama de bronzeamento grátis Ela garante que você vai ficar parecendo uma estrela de cinema Observe Uh, olha pra mim Eu tô literalmente com a cor das celebridades Haha, queimbe, vampiro Queimbe Ai, o quê? Como assim você não queimou? Protetor solar FPS um bilhão Protetor solar? Você me enganou Nossa, meu cheiro tá uma delícia Mas peraí Que olhar de fome é esse na sua cara? Ah, não É fofinho Ele tá me hipnotizando com os olhinhos adoráveis de vampiro Ah, não posso tirar os olhos Ora, se não pode vencê-los, junte-se a eles Ai, eu tô bem Eu não tô bem, não Não vão embora Eu volto já com outro desenho Pica-Pau Jurássico Versão Brasileira Dela Arte Rio Chica 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 Cuidado Não Não, fica Fica A CIDADE NO BRASIL ? ? ? Ah! 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 Kika! Kika! Ah! Ah, 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 ah! Ah! Chica! Chica! Ah! Ah! Kika! Ah! 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 Tita! Uarralino! Ah! Ah! Meu Tika! Ah! Ah! Ui! Ah! Ah! Ui! Ah! 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 Hum! Hum! Ah-ha! Ah! Hum! Ah! 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 Depois o animal sou eu! Nós vamos ter que criar uma avalanche! Ah! 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 Dica vou! Não vão embora, eu volto já com outro desenho Quer que eu ensine as crianças em casa, Winnie? Você ficou maluca? Você me conhece Por que não, Leôncio? Ele tá de férias O picolino Foi ao dentista E o Zeca? É sério, o Zeca ensinaria os dois a roubarem um banco Essa é uma habilidade de vida importante Tá bom, então eu ensino Se é pra manter as crianças fora da cadeia É um parâmetro bem baixo, mas você é minha única escolha Tá, tio Pica-Pau Preencha nossas cabeças vazias com conhecimento Eu duvido que se recuperem antes da Winnie voltar Mas se insistem Assim não, tio Pica-Pau Bom, eu não tenho nada inteligente na minha casa A princípio Mas aqui tá o meu velho kit de ciências Será que eu consigo fazer isso ficar nuclear de novo? Ai, puxa Acho que não Ainda assim, ele vai ensinar a vocês algum conhecimento sólido Tá legal, crianças? Primeira lição Instruções Vocês sabem pra que servem? Pra nada Ai, essas instruções espetam O que você acha que isso vai fazer? É, talvez a gente devesse esperar o tio Pica-Pau Não Legal Nada legal Nada legal Lembram de quando eu disse pra não ler as instruções? Hein? Esqueçam isso Um da coluna A Dois da coluna B Alguém aí sente que aconteceu alguma coisa? Eu não sei Eu sinto... Fome Eu também Eu também Eu amo que o tio Pica-Pau nunca desiste Mesmo quando ele falha, miseravelmente Escutem, crianças Se for pra cair Eu vou cair com tudo Eu aposto que é a primeira vez que você usou essa banheira, tio Pica-Pau Eu prefiro o chafariz de passarinho Ah, isso é vagamente alarmante Ai, o que é que tá havendo? Tá vivo! Tá vivo! Pois é, tá vivo Ah, tô levando devagamente alarmante pra totalmente alarmante Ah, aí, cuidado Não tem saída. Estamos lascados. Viram, crianças? É por isso que eu não gosto de dever de casa. Espera aí um segundo. Não pode me devorar. Eu sou seu pai. E todo mundo sabe que comer pasta é digestão. Agora é pessoal. Vamos, crianças. Vamos levar essa Cosma pra escola. Ah, eu não consigo me mexer, Chupica-Pau. É, esse equipamento é muito pesado. Mas não temos que usar o equipamento. Eu só achei que seria mais legal assim. Mas se querem estragar tudo... Hum, pra que lado vocês acham que ele foi? Caramba, sei lá. Homem, rede... Ai, não escolhi mal as palavras. Salvei seu traseiro. Ah, como é que nós vamos parar esse monstro? Vocês precisam de um plano. Nós precisamos? Não sou eu, estudante. Vocês é que são. Então estudem. Se a gente te usar como isca, dá pra... Por que eu sou a isca? Você pode ser a isca. Eu sou mais velha. Olha, eu não faço as regras. É assim que é. Enfim, quando estiver achatado, pega o desentupidor e... Você vai ser a isca. Tá bom, tá bom. Eu conserto tudo. De nada. Pensa, Pica-Pau. Pensa. O que você vai fazer? O que você vai... Gênio! Nananana, você não me pega. Isso não devia nem ser possível, Tio Pica-Pau. Admite, Tio Pica-Pau. Você não tinha planejado isso. Por que rotular? Digamos só que eu sou um gênio e fim de papo. Oi, crianças. Como foi o dia de vocês? Foi muito chato e completamente entediante. Nós também temos um novo apreço por ciências. Achei que vocês podiam estar com fome depois de estudar. Então, eu fiz o favorito de vocês. Ai, a isca tá lindo! Algumas vezes eu acho que é melhor nem perguntar. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Rastro Espacial. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Capitão Pica-Pau. Tequerque falando. Minha tripulação galáctica e eu recebemos um estranho pedido de socorro do planeta. Picareta 5. Estamos a caminho apesar de metade dele estar dentro da Zona Proibida. Isso não seria sábio, Capitão. Laxquita! De onde você veio? Para de me assustar desse jeito. Capitão, a aliança nos proíbe de irmos à Zona Proibida. Eles não podem me proibir. Eles podem sim. Eles vão te colocar numa prisão militar pra sempre. Leonigan! Para o Picareta 5! Sim, senhor, Capitão! Meu plano está sendo perfeito! Eu vou ter a minha vingança! Peckwood 5 na Zona Proibida. Leonigan, prontos para o teleporte! Sim, senhor, Capitão! Saudações, Capitão. Laxquita! Eu juro que coloco um guiso em você. Não, o Capitão não quer trocar de camisas com você. E eu também não. Leonigan! Teleportar! Testamento. Tá legal. Vamos nos separar! Leonigan! Conserta isso! Sim, senhor, Capitão! Deixa eu pegar a minha unidade de calibragem. Calibrado! Bem, melhor. Acabamos de pousar no lado rosto de Picareta 5. Logo à nossa frente está a Zona Proibida, que é laranja. Tudo parece calmo. Exceto por aqueles vermes espaciais. Eles parecem vorazes. E baseado em que você está atacando cara de vermelha, eu acho que todos vamos morrer. Nota pessoal, nunca use camisa vermelha. Mas peraí, que que é isso? Uma maravilhosa salvadora apareceu e está sudando os traseiros dos gêmeos espaciais. Ou é a cara deles? Não sei. Muito bem. Aquela é o Enix de reta, rainha do Picareta 5. Bom, não vai demorar muito até ela se apaixonar por mim. Já começou a paquera. Me desculpem. Seu idiota. Você está na fronteira da Zona Proibida. Bom, você está na Zona Proibida. É o meu planeta. Ele só é proibido para vocês. Passo. Leonegan, camisa. Então está me dizendo que não mandou o pedido de socorro para virmos imediatamente? Mas nem sonhando. Se não foi você, então quem foi? Fui eu que mandei a mensagem. E eu vou ter minha vingança sobre você. Zé Caluzarte, ainda está bravo sobre aquele negócio? Alguém quer me explicar o que é o negócio? Nós temos um passado. Mas o que você não tem é um futuro. Você provocou uma guerra. Quando os dois lados se aniquilarem, eu vou poder entrar como o governante da galáxia. A única forma de evitar a guerra é chegar à nave de comando e contar pessoalmente. Você acha que essa coisa vai funcionar? Vamos torcer para que sim. Bela pose. Oi, comandante Kevin. Então, grande erro. Isso tudo foi armado pelo Zeca Cruzarde. Plano de vingança padrão. É isso aí. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que o Zeca fizesse isso. Tá bom, gente. Eu vou cancelar a guerra. Tchauzinho. Como nos encontrou? Eu usei o rastreador Diego e ele me trouxe para você, capitão. Você não tinha que fazer aquele negócio que fez. Você não tinha que ficar tão bravo com aquele negócio que eu fiz. Mas o que é o negócio, gente? Aí minha carteira. Há alguns anos, o Pica Poche me enrolou com uma conta de dez pratas do restaurante espacial de Nebulon 6. Tudo isso por causa de dez pratas? Isso mesmo. E eu vou pegar de volta. Fui sabotado! Gastei aquelas dez pratas nessa carteira de segurança. Ai! Dinheiro bem gasto. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Há 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 há. Crista Escarlate. Versão Brasileira. DELARTE RIO Guarda-árpula em cima do podômo com um golpe de pança potente Aí, pessoal, olha só isso Não estão impressionados? Não muito, tio Pica-Pau A gente está ocupado copiando os movimentos dos luteadores Sabiam que eu era um grande luteador no passado? Me chamavam de... O Krista Escarlate Você lutou wrestling? Podem apostar seus bicos que eu lutei Deixa eu mostrar Eu fui famoso no mundo todo Uau! Você derrotaria ele? Você! Vamos lá lutar! Bom, você sabe que eu era muito bom na minha época, parceiro Me chamavam de Flabalance Ele está usando o cinturão de campeão Ah, é? Bom, eu não ligo para quantos cinturões você tem, Aleôncio Não tem como você me derrotar, não mesmo Eu acho que vou te fazer se arrepender Eu espero que você goste de andar de elevador Porque agora você vai descer Toma isso, e isso, e mais isso Você é mais duro do que eu esperava Aonde você foi? Aonde você foi? O pica-pau, eu estou bem aqui Eu não consigo ver com essa máscara Eu vou rearrumar o seu rosto Eca! Eca de novo Não tenha filhos Grosso Me dê o seu pior, pica-pau Mata o leão! Golpe de braço! A queda de peito atômica! Tio pica-pau, quando você disse que era um ótimo lutador Você quis dizer, tipo, que era ótimo em perder? Por que o leôncio está chutando suas pernas da cauda? Bom, veremos se ele vai gostar quando eu chegar com... Um bíblico voador! Hum, sou muito pequeno pra vencer esse diâmetro Preciso de mais volume É isso! Spray pra cabelo com mais volume Que? Você achou que esse penteado era natural? O Spray surpresa! Leôncio, nós esquecemos de apertar as mãos antes da luta Que grosseria minha dar a mão aqui Opa, o pica-pau fez pop! Uau, ele realmente está limpando o chão com o nosso tio Eu sou o Flabalange! Peguem seus cachorros quentes da vitória aqui! Ah, eu quero um cachorro quente da vitória! Você me deu os cachorros quentes! Aqui vão os pães! Uau! Você levou uma Flabalange! Vocês dois estão torcendo pelo Leôncio, mas eu sou seu tio! Desculpa, é só que o Leôncio é muito bom! E você é um pouquinho péssimo! Ah, é? Ah, é? Peraí! O Cristal Escarlate vai fazer uma reversão incrível pra derrubar o Flabalange! Quê? Que reversão? Eu sou o vencedor aqui! Bom, se o anunciante falou, é melhor fazer! Hum, isso até que faz sentido! O que é isso? O Flabalange começou a bater em si mesmo! E agora o Cristal Escarlate torce a perna do Flabalange e faz um pretzel! Gente, olha só isso! É um pretzel! Espera um minuto! É a minha perna! Eu disse que derrotava ele! Nunca aposte contra o Pica-Pai! Agora tá na hora do meu finalizador, a pipa reápagou! Esse resultado foi chocante! Um, dois, três e fora! Haha! Eu esmaguei ele! Não esmagou, não! Devolve o meu cinturão! É meu! Você estragou meu cinturão! Calma, grandalhão! Você não bateria num quatro olhos como eu! Agora não tô vendo é nada! Então, o Leôncio ainda é o campeão? É, eu acho que você pode dizer que eu apertei o cinto! Hahaha! Ah! Tchau! Obrigado.